Um motorista ficou ferido depois de uma batida entre um carro e uma carreta. A lateral esquerda do carro ficou destruída. O acidente foi registrado na BR-116 entre Caratinga e o Baporanga. Chama pra mim aqui, Jairão, Roberto Tomás, pra falar ao vivo sobre isso aqui, Tomás. Você tem informação, meu amigo. Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quinta-feira. É isso mesmo, Nico. Na noite de ontem, esse acidente grave que aconteceu na BR-116, também conhecida como Rodovia Santos Dumont, na região de Caratinga, entre Caratinga e o Baporanga. Um motorista ficou ferido depois que o carro que ele dirigia bateu na lateral de uma carreta tanque na BR-116 entre essas duas cidades. O acidente aconteceu na noite dessa quarta e a lateral esquerda do carro foi destruída. Pedaços do veículo foram arremessados para o acostamento. Segundo o motorista da carreta, ele seguia sentido ao Baporanga. Quando passou uma ponte, o carro que seguia no sentido contrário invadiu a pista e atingiu a lateral da carreta. Isso destruiu ali a lateral desse carro. Chegou até a arrancar a roda com a parte da suspensão também de tão forte que foi essa pancada. Então, o motorista contou que ainda tentou desviar, tirar um pouquinho à frente, para não bater de frente com esse automóvel, mas não foi possível. Ele atingiu ainda a parte do eixo traseiro ali da lateral esquerda, também próximo ao tanque de combustível, tanque de diesel do caminhão. Mas, segundo informações, pessoas que pararam e acudiram rapidamente o motorista desse carro, ele teve ferimentos leves, por muita sorte, ferimentos leves, foi de socorrido para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. O motorista do caminhão, do caminhão tanque, que estava no cavalo mecânico, não teve ferimento algum, apenas acompanhou a retirada dos veículos, já que o veículo que ele dirigia também teve problema lá no eixo e não conseguiu sair de lá rodando. É, que coisa, né? Não, as estradas são perigosas, né? Ainda mais 616. Obrigado, Roberto Tomás.